Hoje eu vou brincar com esse, esse brinquedo aqui de dentista Ele não tá aparecendo? Ó, esse brinquedo de dentista Eu não sei se eu sou de dentura, mas é um brinquedo de dentista Tem um negócio de dente aqui, gente Aqui, gente E vamos fazer aparelhos Aparelhos, aparelhos Tem hora de começar Gente Gente, só quando eu furo um pouquinho o dente Vamos ver esse negócio aqui que a gente fez filhão E com a escova Eu já consigo tirar a cara, gente Mas vamos fazer a cara primeiro porque eu não tenho nenhuma Aqui Achei cai A gente só usa, eu só uso massinha preta pra fazer cai Não uso mais nenhum tipo de massinha Porque a cara Não tô ouvindo A cara é Qual cor mesmo? Gente, eu lembro, só que eu quero que vocês sabem Qual é a cor? Vocês sabem, escreve aqui embaixo Pronto Sobrou um restinho de nada Não tá mais aqui na minha mão Mas sobrou um restinho Agora vamos Nossa, gente Só que o nosso O meu fregão de escova já Foi Com uma Uma Gente, escreve aqui embaixo Também Com o meu navio Ah Gente, pra vocês ir mais perto Porque o flash Apareceu em mim Tirei a primeira cara Ah Gente, vai lá ver meu canal Velho Que eu Que eu não posso ir demais Mas vai lá Eu vou deixar aqui na descrição O link O link no meu canal Velho É Meu canal antigo Ah E gente A minha irmã que postava todos os vídeos, tá Ela postava tudo É Gente, eu gravei Bubble Runner Eu gravei Stray Valley Gravei o primeiro vídeo Que é de PKX Dance Ela era meu pai Ah 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 Gente No meu primeiro vídeo Estava envergonhado Quem tem um canal Escreve aqui embaixo Quem tem um canal Gente Eu quero saber Qual é o nome do seu canal Gente Eu quero saber Qual é o nome do seu canal Gente Só vou tirar mais A última cara A gente vai terminar O Fico A gente Então A gente Então Deixa O seu like Deixa O seu like O seu canal Está aqui embaixo E tchau gente Até o próximo vídeo Beijo gente Tchau Eu vou trazer mais vídeos como esse Tchau 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 Tchau